Muito boa noite. O Presidente da República desdramatiza a situação da saída de mão de obra do país e a multidão de pessoas à procura de uma oportunidade para emigrar e pede serenidade. José Maria Neves afirma que no encontro com o governo esta quinta-feira, recebeu a garantia de que está sendo trabalhado um acordo para regular esta mobilidade de mão de obra entre Cabo Verde e outros países europeus. O Presidente da República, José Maria Neves, defende que a mobilidade de mão de obra Cabo Verdeana, assim como vem sendo feita, deve ser regularizada para que as garantias e direitos das pessoas sejam respeitadas e destaca o cenário mundial pós-pandémico para dizer que a situação deve ser encarada sem dramas. Em primeiro lugar, eu queria desdramatizar a situação e eu gostaria também de, apelar à serenidade. Nós estamos a viver um momento de pós-pandemia em que há muitas rupturas, há muitos problemas nas diferentes sociedades, nos diferentes países e há também, com toda a globalização, a interdependência entre os países, essa mobilidade de pessoas e particularmente de mão de obra. Aqui é importante que esse fluxo seja regulado para evitar até a sobreexploração das pessoas e evitar que os direitos e as garantias dos trabalhadores não sejam respeitados. Portanto, falamos disso também e o governo está a trabalhar no sentido de se garantir um acordo para regular essa mobilidade de pessoas e particularmente da mão de obra entre Cabo Verde e outros países europeus. A forma pouco adequada como vem sendo feito o recrutamento espelhando uma má imagem com impactos negativos já em certas empresas nacionais não tem passado despercebido aos olhos do Presidente da República que pede acertos nesta questão e faz outros apelos. É fundamental que esse recrutamento seja feito de forma adequada e que haja articulação entre o Estado e as empresas para se evitar que haja um impacto muito negativo no funcionamento das empresas e a degradação da qualidade da prestação dos serviços aqui em nível do país.